Raide da Amizade, uma cavalgada de amigos. Após 14 anos, tornou-se a maior festa de vaqueiro, a maior cavalgada do nosso estado sergipano. O vaqueiro se levanta, deixa seu raio ligado, seu patrão fica dormindo, o sonho mais desejado. Quando as emissoras abrem, não fica ninguém deitado. Nossa Senhora da Glória, amamos essa cidade, e a festa do nosso povo é o Raide da Amizade. Nossa Senhora da Glória, amamos essa cidade, e a festa do nosso povo é o Raide da Amizade. Nossa Senhora da Glória, amamos essa cidade, e a festa do nosso povo é o Raide da Amizade. No mês de julho, sempre no final do mês, o convite é pra vocês, cada um com sua equipe. A nossa gente, toda a sociedade, do Raide da Amizade, grande festa em Sergipe. As quatro horas da manhã, a vaqueira ama, o locutor é quem chama, lá na frente da igreja. Saiu de Cílio, pelas ruas da cidade, do Raide da Amizade, uma festa sertaneja. Nossa Senhora da Glória, amamos essa cidade, e a festa do nosso povo é o Raide da Amizade. Nossa Senhora da Glória, amamos essa cidade, e a festa do nosso povo é o Raide da Amizade. São muitos anos, essa festa cultural, o nosso povo em geral, participa em união. É a cultura que já ficou na história, Nossa Senhora da Glória, capital do sertão. Vaqueros e Amazonas, pra essa festa se veste, referência no Nordeste, boa organização. O nosso evento é festa de qualidade, do Raide da Amizade, tá no nosso coração. Nossa Senhora da Glória, amamos essa cidade, e a festa do nosso povo é o Raide da Amizade. Nossa Senhora da Glória, amamos essa cidade, e a festa do nosso povo é o Raide da Amizade. No café da manhã, o prefeito bem contente, passa a chave ao presidente do Raide da Amizade. O nosso povo vê momentos importantes... A dificuldade é muito grande, o comércio tá meio devagar as coisas. A gente se prepara como se fosse um inverno pra gente. É uma época que a gente sempre fatura, o comércio todo fatura, a casa de ração, as lojas, e principalmente o meu ramo. Eu me sobrevivo desse ramo, eu vivo disso aqui, e isso aqui, quando chega o Raide da Amizade, é mesmo com a safra que a gente tem. Graças a Deus, deu pra faturar a Deus. Nossa Senhora da Glória, amamos essa cidade, e a festa do nosso povo é o Raide da Amizade. Sou viciado sim, meu vici é vaquejada, é derrubar boi dessa forma ou tomar gelada. Sei que nessa vida eu não levo nada, enquanto tiver vida eu vou pra vaquejada. Na décima quarta edição do Raide da Amizade, há uma ofensa de vaqueiro de Nossa Senhora da Glória. Vamos fazer agora um repeto especial pra esse cara que é sucesso, desde menino, o nosso amigo Gilberto Nunes. Eu acho com muito cuidado Porque da família nos não posso estar separado Paulo, o mundo é meu afiado E o outro é meu sobrinho Assim abri meus caminhos No canto que eu fui criado Camerindo é arretado Morador desta cidade Todo pessoal do posto trabalha com lealdade E a melhor do estado é o Raide da Amizade E mandou um abraço, pastor Você ouvindo de lá Também é da comissão Isso eu vou aprovar A língua tá rapidamente O respeito é pra você Pra você mesmo escutar Eu sou a pessoa e comanda Sou poeta consciente Vou mandar o meu refeite Pra amiga cristiana Foi amigo e foi irmão Dessa terra genuína José Israel de Jesus Pra ele eu falo com disciplina No verso neto não erra Que a gente canta da terra E Deus abençoa de cima Oi Hernande da oficina Verdadeiro sertanejo E eu canto O papadrigio tem rapadura e tem queijo Que hoje é a comunhão Na capital do sertão E vaqueiro mata o desejo Beijo Aqui olhando eu vejo Cantando sem falta nada Abrindo a boca e cantando Faço repetitada Cada um mata o desejo Daqui eu tô vendo o queijo Que ele é feito da coalhada Benção do vaqueiro Momento onde o padre abençoa Todos os vaqueiros presentes na festa É um dia de busca de Deus também Entre vocês que participam deste momento Como diziam Hoje glória é a cidade dos vaqueiros Mas para brincar Para celebrar a amizade Para celebrar a fraternidade Então hoje nós vivemos num mundo Onde se preza muito pelo zelo Cuidado com os animais Que são de fato verdadeiros parceiros dos homens As mulheres Aqueles que montam Então que vocês possam com esta bênção Celebrar A décima quarta Cavalgada Esse raio da amizade Que vocês possam vivenciar e testemunhar A presença de Deus E o amor de Deus também Deus eterno e todopoderoso Quisestes que pela água Fonte de vida e princípio de purificação As nossas almas fossem purificadas E recebessem o prêmio da vida eterna Abençoai esta água Para que nos proteja neste dia Que vos é consagrado E renovai em nós A fonte viva de vossa graça O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Que o Senhor se degne a abençoar Estes animais Criaturas Nossas Que este dia seja realmente Um dia de fraternidade De comprobarização Abençoai ao Pai A todos que participam deste momento Para que sejam Fortalecidos Na amizade Fortalecidos no vosso amor É o que vos pedimos Sobre todos eles Que desça sobre eles A bênção A proteção A vossa graça Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Amém Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso O Pai O Filho E o Espírito Santo Um bom dia a todos Que seja este dia realmente Um dia de crescer e fomentar Cada vez mais A amizade Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre este dia Rainha 2018 Representando a beleza feminina Nas cavalgadas Tenho vida de rei Pra mim não falta nada Meu cavalo é importante Sou peão de vaquejada Eu só ando na gripe Sou top dos raqueiros Eu caio um jadinho Tenho sido um pão e fazendeiro Vamos embora Momento em que o prefeito vaqueiro Entrega a chave da cidade A toda vaqueirama Para que possamos passar um dia Brincando, se divertindo E representando a cultura do nosso sertão Eu sou um dia de lazer Vocês sabem respeitar uns dos outros E mostrar que a gente tem educação O vaqueiro é educado Fazer um evento na altura Que o raio da cidade merece Obrigado a todos Cadê a salva de palmas Nossa senhora da glória Digo o povo participe Saúdo cada vaqueiro Do seu cavalo ligeiro Cada um com sua equipe Na capital do sertão Essa festa é adorada Grupo raio de tamizade Só faz a festa testada Por isso o verso eu explico E palmas pra Jesus Cristo Que sem ele não somos nada É verdade A festa é bem animada Na capital do sertão Cada vaqueiro feliz Que pisa aqui nesse chão Com raio da amizade E o povo sente saudade Do vaqueiro por laxão Bom dia a todos e a todas Eu quero dizer que é o Marcos Que é uma honra muito grande Estar aqui prestigiando mais uma vez O raio da amizade Na sua 14ª edição Portanto estamos aqui Diante de todos os vaqueiros De todas as vaqueiras De todos aqueles que amam esse esporte Tão importante E que resgata mais uma vez A tradição nordestina E a tradição da nossa região Que é a montaria cavalo Queria entregar com suas mãos Uma homenagem Para todos Que faz parte do partido do Santos Em nome do meu amigo Medeiros Queria uma salva de palmas Para o Medeiros Para o nosso Medeiros Eu me sinto assim honrado Fico feliz Em receber uma homenagem De um grupo Ao porte do raio da amizade Onde eu estou representando Uma grande festa Que é a festa do vaqueiro de Porta Folha E dizer que Porta Folha Está de braços abertos Para receber todos vocês Salva de palmas aí Para o nosso amigo Para toda a turma de Porta Folha Mais uma vez homenageada Aqui no nosso senhor da glória Recebendo a homenagem De glória A feira nova do raio da amizade Nas mãos do presidente Hernando Ele que é o presidente E ele sabe a importância Presidente é você mesmo E o senhor sabe a importância Do prefeito Chico hoje Para esse evento Então prefeito Eu vou passar aqui para o pai Hernando Que eu sei que tem ainda Algumas palavras para dizer Que eu sei que o coração bate mais forte Uma homenagem Que ele é merecido Receber essa homenagem hoje Do raio da amizade Em nome de Hernando De todos que fazem O raio da amizade Muito obrigado Eu guardarei para sempre Essa lembrança E repito mais uma vez A gente vai estar sempre Ao lado de vocês Independente de mandato ou não Para poder ajudar De alguma forma A mantermos a tradição Dessa cultura tão importante O Lachão e a sua esposa Dona Aparecida Vão ser guardados na memória Para sempre De todos aqueles Que gostam Que amam Esse esporte Que é um esporte Que movimenta A economia local A economia regional A economia do Brasil E que se subdivide Em vaqueiro Em vaquejada Em cavalgada Corrida de boi no mato E assim sucessivamente Uma mesa farta De frutas E comidas típicas Da nossa região 14 anos de raio da amizade Uma cavalgada de amigos Aqui na capital do sertão Milhares de amigos Participam efetivamente Desse grande evento Que é referência Em todo o estado De Sergipe Feliz demais E sem dúvida A cultura Cresce No nosso município Concentração Local lindo Maravilhoso Povo bastante receptivo Para nossa comissão E para toda a vaquerama Do raio de amizade Estamos no povoado Aqui em Feira Nova Onde sai o cortejo Da cavalgada Dos amigos Aqui a comissão Organizadoras Fez a sua homenagem A dona dos santos Que vai fazer 103 anos E que todos esses anos Ela cede um espaço Geográfico Para todos E já deixou o recado Quando eu não estiver Mais presente Minha família Deixará o espaço Sempre à disposição Nada mais justo Do que a gente Fazer essa homenagem A dona dos santos A senhora Que é a dona do espaço Vai fazer 103 anos Ela nos apoiou aqui E a gente só quer Agradecer a família E a ela E dizer que Hoje é um dia especial Para o raio de amizade Chegou o fim de semana Eu vou para a vaquejada Correr boi Tomar cachaça Vou curtir com a mulherada Eu vou Eu vou Eu vou Para a vaquejada Correr boi Tomar cachaça Vou curtir com a mulherada Eu vou Eu vou Eu vou Para a vaquejada Que é vaqueiro Que é vaqueiro Pega a calda E arrasta O raio de amizade É muito importante Para a cultura Para a nossa cultura Que é um dos esportes Que eu mais gosto Que é a cavalgada A vaquejada Em si A vaqueirama Que eu gosto muito Que trabalha com Um ramo de ração Para cavalos Suplementos Para cavalos Essas coisas Então No tempo da cavalgada Certo que todos Alimentam seus animais Bem Mas faltando Vamos dizer Três meses Para a cavalgada Sempre Todo mundo Quer que seu animal Fique mais bonito Pelo mais limpo Então Sempre me procura Para dar purina Para seu cavalo Comprar ração Para seu cavalo Ficar mais bonito Gira Gira Para todos os comércios Gira Para nós É um momento De muita felicidade Estar aqui Hoje Fazendo 14 anos De festa E esse ano Não tem aquele brilho Que teve os outros anos Temos a perca Do nosso Cador de Bulachão E eu tenho a missão De estar Substituindo o mesmo Eu sou vice-presidente Hoje Mas A vida continua Mas nós temos Que realmente Não deixar Que isso aqui se acabe Então a gente Tem esse papel Paulo De estar sempre Motivando E provocando Cada vez mais A cultura Da nossa região O Lachão Organizou tanto E viveu No imbuzeiro Nesse campo Que nasceu Foi um sujeito Guerreiro Esse campo É tão bacano Com Jesus Ele está morando E se vindo De bom vaqueiro Prova de marcha Um dos momentos Mais sublimes Do Raio de Amizade Aqui no povoado Guzeiro No município De Feira Nova O Raio de Amizade Em todas as suas edições Realiza competições Cavalo com marcha batida Marcha bicada E também A prova dos tambores Vamos conferir Vaqueiro bom Vive sempre convidado Para ir Festa de gado E corrida de morão O seu cavalo É zelado e bem ligeiro Quando ele vai pra pista Pega o touro E leva ao chão O seu cavalo É zelado e bem ligeiro Quando ele vai pra pista Pega o touro E leva ao chão Se eu pudesse ser vaqueiro Compraria um cavalo Pra fazer o que eu quiser Já descobri Que a boa vida É de vaqueiro É quem ganha Um bom dinheiro E vive cheio de mulher Já descobri Que a boa vida É de vaqueiro É quem ganha Um bom dinheiro E vive cheio de mulher Ei, 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 boi Vaqueiro bom Tem de tudo o que ele quer Ei, 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 boi Tendo dinheiro Faz da vida o que quiser Ei, 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 boi Vaqueiro bom Tem de tudo o que ele quer Ei, 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 boi Tendo dinheiro Faz da vida o que quiser O seu cavalo Ele é todo diferente Educado igual a gente Tem valor de avião Onde ele passa A moçada vai dizendo Que cavalo bom Danado é o melhor Do morão Onde ele passa A moçada vai dizendo Que cavalo bom Danado é o melhor Do morão Ei, 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 boi Vaqueiro bom Ei, 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 meu padre Vem de gado Semaria do que é Amor Serreiro dos capé Meu padre Vem de serra Vem de gado É o boi É o cavalo É o vaqueiro É o vaqueiro É o cavalo É o povo Grita É o derrubo E não pode me deixar Saber É o boi É o cavalo É o vaqueiro É o vaqueiro É o cavalo É o boi É o povo Grita É o derrubo E não pode me deixar Saber Vaqueira Não encontro Marcado Os amigos Sem nada Sem nada O milhão Na festa Do morro Correio Boi É o norado Marcando Vaqueiro É o vaqueiro É o grande Boi É a minha É a minha É a minha É a minha É a nossa Maior emoção É correr Escutar O campeão Quebra Os braços Pra fé A nossa Maior emoção Correio Escutar O campeão Ganha É a minha É o boi É o cavalo É o vaqueiro É o vaqueiro É o cavalo É o povo Gritando Derrubo E não pode me deixar Saber É o boi É o cavalo É o vaqueiro É o vaqueiro É o cavalo É o povo Gritando É o vaqueiro Não pode me deixar Saber Atrações musicais Como sempre A cultura viva E não poderia faltar Música Sério É o vaqueiro Eu quero teu calor Em teus braços Quero estar Ó meu vaqueiro Meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão E valeu Ó meu vaqueiro Meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão E valeu Foi Teu amor Valeu Foi Teu calor Valeu Foi Teu você Valeu Foi Meu vaqueiro Teu amor Teu calor Valeu Tem você Valeu Teu vaqueiro O animal mostrando sua destreza Sua desenvoltura Na prova de tambores As amazônia As amazônia virão Passar Tentos e tentos e tentos Passando seu cavalo Pra aquecer o animal Durante duas vezes Muito bem Valeu Daqui a pouquinho Tá valendo DJ Tá valendo Perdão DJ deixa o seu Deixa aquele CD já preparado A segunda Já stand by Calado né Vamos agitar aí gente Tem Vamos fazer o seguinte Só pra começar Tem um que gosta de mulher E levante a mão Iglesiane Iglesiane Do parque PJ Pescados Representando E aí Agora Vai passar no seu primeiro Rambor Seu primeiro obstáculo Ela fez a volta Fez muito bem Passou por lá Continua bem Vai sim Iglesiane Vai com vontade Iglesiane Atenção DJ Daqui a pouquinho Agora Fez a sua volta No segundo Agora que tá valendo É agora DJ Pode passar DJ Solta a zé É É É um perfeito Match Acelera Vem representando Representando aqui É a grande festa Do Raid Alizade Preparado o cronômetro A Rafaela já se prepara Com o animal Sabrina Já vem se preparando A Rafaela partiu agora A Rafaela vai com o som de direita Ela vai muito bem Muito Primeiro obstáculo Ela fez Deu uma Deu uma saídinha Deu primeiro Mas tem que recuperar Agora Ação se deixa recuperar Ela vai pro segundo Obstáculo No segundo Tem que o segundo O tempo tá muito Tá muito Vou pular Rafaela É agora Atenção DJ Solta DJ Agora solta a zé Solta a zé Solta a zé Rafaela Acelera 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 Se preparou Já foi Já foi pro seu primeiro Obstáculo Agora Fez Deu uma saída Foi mais longe Um pouco Voltou Perdeu muito tempo Vamos lá Acelera Vamos se recuperar Partiu pro seu segundo Obstáculo Seu segundo Tambor É agora É passando no segundo Fez também Se vacilou um pouquinho Passou Vai ter tempo Vai pro seu terceiro Terceiro obstáculo Agora DJ Agora Vai se nele Solta Acelera 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 A sirene Ela foi jogando Suzy Deu joias Ela vem montando agora O animal chamado Vini É o animal Vini Que ela vem se preparando O cronômetro já preparado O DJ aumenta o som A partiu Pro seus obstáculos A sirene A sirene A sirene já vem com vontade Passou muito bem Fez bem Fez bem no seu Com o primeiro Agora vai partindo pro segundo Tambor Segundo obstáculo Ela vem com tudo É a guerreira É voilente Essa menina Vai partindo agora Pra o seu terceiro obstáculo Perdeu um pouquinho de tempo Agora foi no seu terceiro Agora sim DJ Solta as rédeas Acelera 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 Ela tem que baixar Com o momento preparado Valendo Acelera 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 Ela foi solta o primeiro Tambor Já passou Passou De maná também Já perdeu muito tempo Vai Rafaela Vai Rafaela Vai Rafaela Se prepara pra passar no segundo Ela tá perdendo muito tempo Tá passando Tá passando Aí confiança Mostra a confiança Rafaela É agora DJ Vai DJ Vai Solta as rédeas Rafaela Acelera Ela foi com tudo É Acelera Prometo no preparado Agora DJ aumentou o som Partiu Ela partiu muito bem Ela partiu muito bem Ela vai tentar superar O seu próprio tempo E muito bem O seu primeiro obstáculo Partiu pro segundo Tambor A galera Agita Agita A galera Firmando Agora DJ Vai lá Ela vai pra terceira Agora DJ Onde é o terceiro Solta as rédeas Acelera Acelera É com tudo Ela acelera DJ Valendo o cronômetro Vai-se ele Vai-se ele Com o animal morena Vai passando Ele o seu primeiro obstáculo Ela perdeu muito tempo Já foi lá embaixo Voltou Perdeu muito tempo Provavelmente Não vai se recuperar Mas vai-se vai Vai-se Vai-se ele Vai-se ele Vai passar no seu segundo Agora foi de novo A Ronda Foi muito longe Vai pro terceiro Vai pro terceiro É a sua última Atenção DJ É agora DJ É do terceiro Solta as rédeas Solta as rédeas Solta as rédeas Acelera 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 Vai tentar baixar o seu tempo Preparado Preparado a Crisiane Coloreto preparado Atenção DJ Aumenta o som Tá valendo A partir de agora Partiu pro seu primeiro obstáculo A Crisiane Perdeu muito tempo Perdeu tempo Vai partir pro seu segundo Agora Aumenta o som DJ Tudo Tá valendo agora Tá valendo o título Ela partiu Perdeu também tempo É agora É não Crisiane Vai no terceiro Vai partir pro seu terceiro É nele agora O terceiro Tambor o terceiro obstáculo Atenção DJ Solta as rédeas Crisiane Agora A Crisiane É a primeira colocada Com o menor tempo Tempo de 20.18 Em todas as edições Do Raio de Amizade A mulher Deixa sua marca registrada Competindo sempre Na prova dos tambores Todo ano Tô participando Agradeço também A organização do Raio de Amizade E Incentivo as meninas também A competirem Pra o próximo ano Ter mais competidoras Obrigado a toda a comissão Obrigado pelo convite Aqui nessa grande festa Pela Brilhida Fez E se Deus permitir Estaremos aqui De novo Trazendo muita alegria Pra esse povo apaixonado Pra gente é um privilégio Estar recebendo vocês Aqui no nosso município Povoado do Buzeiro Com certeza A maior parte Durante o dia A festa é realizada Aqui na nossa comunidade A gente agradece A todos vocês Que organizam Essa festa maravilhosa Do Raio de Amizade Toda a comissão organizadora E com certeza É um privilégio nosso Estar apoiando Estar participando Desse evento É tradição É cultura Do nosso Sergipe Da nossa Feira Nova Nossa Senhora da Glória Em si Todo mundo de parabéns Sucesso total Muito obrigado Deus abençoe A todos os vaqueiros Toda a vaqueirama Que está aqui presente O nosso município de Feira Nova De glória Toda a região O Estado do Sergipe Muito vaqueiro de fora Prestigiando Essa grandiosa E tradicional Cavalgada Do Raio de Amizade E esse amigo Do Arrastão Som com eles Léo e Lenilson Par piggy ... Boa aí É o Raio de Amizade Tá aquecendo F vaganil Seja a visão De luz aqui Agradecer a luz O damar O sol Olha só Que isso apaixonou Que são paixão, que é de macho, de torino Quando a mulher não diz, o mundo é bem escolhido Quando a gente toca dela, ela dá o gêbidinho Ai, o gêbidinho, ai, o gêbidinho Ai, o gêbidinho, o gêbidinho Ai, o gêbidinho, ai, o gêbidinho Ai, o gêbidinho, o gêbidinho As 14 horas, como sempre A vaquerama se prepara para a saída da carrogada Do povoado Muzero com destino a cidade de glória Chegou o fim de semana, eu vou pra vaquejada Correr, vou tomar cachaça, vou curtir com a mulherada Eu vou, eu vou, eu vou pra vaquejada Correr, vou tomar cachaça, vou curtir com a mulherada Eu vou, eu vou, eu vou pra vaquejada Que é vaqueiro, que é vaqueiro, pega a calda e arrasta Vou pegar meus cavalos, quarto de milha, lasão Mandei pegar minha cela, colocar no caminhão Junto com minhas tralhas, chapéu de cor e de pão Vou mostrar que sou vaqueiro, vou botar o boi no chão Chegou o fim de semana, eu vou pra vaquejada Correr, vou tomar cachaça, vou curtir com a mulherada Eu vou, eu vou, eu vou pra vaquejada Correr, vou tomar cachaça, vou curtir com a mulherada Eu vou, eu vou, eu vou pra vaquejada Que é vaqueiro, que é vaqueiro, pega a calda e arrasta Eu vou pegar uísque e gelo e colocar no seu cobinho Quero ver você dançando no meu corpo coladinho Vaqueiro, que é vaqueiro, só corre boi pra ganhar Eu não entro na pista para o boi não derrubar Que é vaqueiro, como joga no meu corpo coladinho Você é especial Ah, vou virou Ajuda a me salva de É, vou virou Vou virou Ei, ei Vou virou Onde a vida me levar eu vou Eu vou sempre ter você já onde for Tudo que você sente ao me ter Talvez se amou como eu sei E é só o tempo vai dizer Nosso chamego é bom Você é especial Ah, vou virou carnaval E você na cadeira tem igual Se quer me teto Eu me pego Nós somos pé de bis Branca mãe sem raiz O importante é amar e ser feliz Nosso chamego é bom Sou bom vaqueiro Nasci pra lutar com gado Ando encorado nas catingas do sertão E a minha vida é sempre bem diferente Correndo bom e valente No meu cavalo alazão Ser bom vaqueiro é ser disposto e ter coragem E ter orgulho de ser sempre o campeão Levanto o cedo pra cuidar dos animais Levanto o cedo pra cuidar dos animais E vou descer a danora Tanto que o cabelo do cedo pra cuidar dos animais Énamo que aquela coisa cai, batalha dos animais Quevention T enough, Celso e defensivo E o carnal do cedo pra cuidar dos animais Eu soubenino O amor se acabou, o coro no mundo se mandou E eu fiquei com o meu amor, só mais dois no nariz E eu fiquei com o meu amor, só mais dois no nariz Cadê aqueles beijos que você me deu? Falou que o teu corpo seria só meu Você me deu Te peço por favor, tente entender Eu sem você não sei viver Ei, eu conseguisse o meu caminho Porque no céu só tem espios e solidão É, você nem esperou a gente terminar Foi se acabar, eu te juro Que foi emprego lá no meu lugar de casa Mas o que eu posso fazer? Alguém é misericórdia que eu estou sofrendo Eu estou sofrendo, eu estou sofrendo, eu vou amar Alguém que já voltou, simbólia vai querer Alguém é misericórdia que eu estou sofrendo Uma forma de ser que eu te disse E aí, eu conheço bem sua atividade Não vou ser tão direto como você Já imagina essa reação Segura na minha mão E aí, eu conheço bem sua atividade E aí, eu conheço bem sua atividade Quebra depois nós passar em tela de televisão Se gravou no celular, vai meu aperto de mão Pra ele deixar nós a dela E eu quero cantar pra elas um verso de tradição Ei, eu conheço bem sua atividade Ô bédio, tu tem razão Deu repente se chamega Mano é do burro, ele canta Se ele é a beba greca Quem é pequeno, mas cresce Todo mundo conhece Quem é o bédio de deda É Nossa senhora Sete quilômetros de percurso A cabalgada dos amigos 14 anos comemorando Agora o destino final É na praça de eventos Para fazer a distribuição De vários brindes e prêmios Para cavaleiros e amazonas E a festa do nosso povo É o rai da amizade No mês de julho Sempre no final do mês O convite é pra vocês Cada um com sua equipe A nossa gente E toda a sociedade Do rai da amizade Grande festa em Sergipe As quatro horas da manhã A vaqueira ama O locutor é quem chama Lá na frente da igreja Saiu de cílio Pelas ruas da cidade Do rai da amizade Uma festa sertaneja Nossa senhora Da glória Amamos essa cidade E a festa do nosso povo É o rai da amizade Nossa senhora Da glória Amamos essa cidade E a festa do nosso povo É o rai da amizade São muitos anos Dessa festa cultural O nosso povo em geral Participa em união É a cultura Que já ficou na história Nossa senhora da glória Capital do sertão Vaqueros e Amazonas Pra essa festa Se veste referência No nordeste Boa organização O nosso evento É festa de qualidade Do rai da amizade Tá no nosso coração Nossa senhora Nossa senhora Da glória Amamos essa cidade E a festa do nosso povo É o rai da amizade Nossa senhora Da glória Amamos essa cidade E a festa do nosso povo É o rai da amizade No café da manhã O prefeito bem contente Passa a chave ao presidente Do rai da amizade O nosso povo vê momentos importantes É onde os visitantes Tomam conta da cidade Eu queria ser O último dia De sua alegria De fazer sua alegria Ah, como eu queria ser Eu queria ser Eu a dia da preferida Eu vou dar sua vida Eu vou dar sua alegria Eu queria estar No caminho onde tu vai Mas eu não sei pra paz Eu queria ser demais Deixa eu me falar Eu feliz Você é um louco Eu sempre quis Deixa eu me falar Eu feliz Você é um louco Eu sempre quis Eu entro no vento Por roda, pra gente Eu vou te trabalhar É um evento muito importante Pois aquece todo o mercado local Em especial O nosso hotel Esse ano, inclusive Recebemos hóspedes De vários estados Por isso gostaria de agradecer Em nome de todo o grupo Avelã A comissão que organiza A cavalgada Pois além de beneficiar A muitas pessoas Também mantém viva A cultura local A noite descansa o corpo No lugar que o gado dorme Bem cedo tomo um café Acendo cigarro e fuma Celo burro e vai pro campo Sem sentir distância alguma Toma conta de mil rezes Sem ser dono de nenhuma O vaqueiro sempre pensa Quando vai com a boiada Mas se meu patrão me desce Aquela vaca malhada Já seria um bom começo Pra quem nunca teve nada Nas garras do pau da cela Uma careta do lado Nas correias da garupa Puxa o calho pendurado E um buzo velho que toca Depois que o boi tá pegado A boia chamando o gado Faz isso com tanta calma Toda vez que canta um verso Senta alegria na alma Dá o seu chão na caatinga Todo sertão bate palma E para contratação 079999181592 É falar com a lavaqueira O morão Nas garras do pau da cela Uma careta do lado Na correia da garupa Puxa o calho pendurado E um buzo velho que toca Depois que o boi tá pegado A boia chamando o gado Faz isso com tanta calma Toda vez que canta um verso Senta alegria na alma Dá o seu chão na caatinga Todo sertão bate palma Dá o seu chão na caatinga Todo sertão bate palma Dá o seu chão na caatinga Todo sertão bate palma É jacaré no contrabaixo, meu irmão Ah, bichão Um abraço pra meu megão Digo Clébson, cheira o coração, meu irmão Eu não sou vaqueiro, mas gosto de vaquejar Não sou vaqueiro, mas adimina boiada Não sou vaqueiro, mas gosto de vaquejar Não sou vaqueiro, mas adimina boiada Vaqueiro tem que ser bom em cavalo Cheio de mandiga pra correr, pede o touro disparado na catiga Quando pega o boi no meio da roma fechada Sai do galopi só para ir cantar do ar Eu sou vaqueiro, mas gosto de vaquejar Não sou vaqueiro, mas adimina boiada Não sou vaqueiro, mas gosto de vaquejar Não sou vaqueiro, mas adimina boiada Não sou vaqueiro, mas adimina boiada Também tem que ser bom em cavalo Vai campear cedo no cantar do galo Vaqueiro é o príncipe que mora no sertão Com o uniforme de couro, perderá chapéu de mão Não sou vaqueiro, mas gosto de vaquejar Não sou vaqueiro, mas adimina boiada Não sou vaqueiro, mas gosto de vaquejar Não sou vaqueiro, mas adimina boiada Vaqueiro da maria, mamãe é sua paixão A mão de fome de couro, perderá chapéu de mão É bimbinga, dança porrota Seu avô é tradição, vive louco, apaixonado pela vida do padrão Não sou vaqueiro, mas gosto de vaquejar Não sou vaqueiro, mas adimina boiada Não sou vaqueiro, mas gosto de vaquejar Não sou vaqueiro, mas adimina boiada Chegamos a hora que o vaqueiro adora Que é a hora da nossa premiação para várias modalidades Cidade gostosa Eu não sou vaqueiro, mas gosto de vaquejar Não sou vaqueiro, mas adimina boiada Não sou vaqueiro, mas gosto de vaquejar Não sou vaqueiro, mas adimina boiada Vaqueiro tem que se montar Chegou em bandinha pra correr Atrás do touro, disparado na gatinha Quando pega o boi, no meio da rama fechada Sai no meu avião, só paraíca pra doar Não sou vaqueiro, mas gosto de vaquejar Não sou vaqueiro, mas adimina boiada Não sou vaqueiro, mas gosto de vaquejar Não sou vaqueiro, mas adimina boiada Participar desse evento que dá manutenção à nossa cultura A gente fica feliz e bate palma Parabeniza todos os organizadores, aos patrocinadores É quem mantém essa cultura viva E cada vez mais se expandindo, crescendo E a gente torce para que isso fique aí para os nossos filhos, nossos netos, tataranetos E siga aí, além fronteiras, essa festa tão bonita E é originária, ela é do povo de Nossa Senhora da Glória Parabéns a todos vocês É uma festa maravilhosa que a gente sempre gostou Sempre prestigiou Muito linda, né? A gente veio de cavalo prestigiar E é isso, está de parabéns à comissão organizadora E todos, é isso aí Parabéns a todos É o momento de se confraternizar É o momento de interagir E é o momento de preservar essa cultura É isso que eu acho bonito Porque aí você reencontra amigos Você faz amizade E mantém essa chamazinha Portanto, parabéns aos organizadores Desse grande evento aqui De Nossa Senhora da Glória E a gente conseguiu Encher os olhos dos Glorienses Com essa cavalgada linda E eu, como rainha Eu fiquei toda hora Enchi os olhos de lágrimas Porque era muito bonito De ver a população de Glória Valorizando Gritando Rainha e tudo mais Aquilo ali é muito bom É muito gostoso de passar por isso E eu quero agradecer O pessoal de Glória Quero agradecer aqui O pessoal da organização É uma realização Tudo que eu gosto Eu adoro o cavalo E adoro fazer parte dessa organização Porque é uma organização Que tem homens de bem Tem uma organização de respeito E a cada dia A gente conquista mais amigos Esse é o ambiente Onde a gente cresce Nosso ego de amizade Nosso elo de amizade Valeu, boi, viva, fechado o gado Valeu, boi, o povo grita animado E as quatro patas de um boitão pra cima E o louco todo dizem rima E tava aquele fechado Valeu, boi, viva, fechado o gado Valeu, boi, o povo grita animado E as quatro patas de um boitão pra cima E o louco todo dizem rima E tava aquele fechado Vai começar mais uma festa ligado Lá longe que já tá tudo preparado Já tem vaqueiro fazendo a expressão Outro estirando o cavalo do caminhão Solta o boi na pista Ei, boa noite, vaqueirama Da que eu quero saudar A festa tá de parabéns Vim aqui me apresentar Essa décima vaquejada Do raio e da amizade Da que eu quero salvar Errei Meus parabéns vou deixar Cantar quem é cantador Para todos companheiros Dessa festa os organizadores Vai meu aperto de mão E Deus no céu da mal Todos errados Falou Errei Hoje em dois mil e dezoito Vem com esta linda Cavabata Do povo adibuzeiro Aqui tá nossa cidade Dessa festa cavabata Tá raga, tá amizade Oh, 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 oh Abalou nosso Estado Do lachão e parecida Da rádia da amizade Oh, oh, oh A bandeira Deu voador desse povo Essas pessoas de idade Nessa décima quarta festa Eu vim cantar com vontade Tudo vai, tudo vem Há cheirinhos para bem Do rádio da amizade Aqui deixou a saudade Por toda a população Nessa décima quarta festa Do vaqueiro do sertão Eu vou cumprir com a vitória Faltou a metade Embora foi sinta Mas o lachão Deu São eles que mantém essa cultura vinda Parabéns a todos Mas nessa apresentação Foi muito feliz no verso Na rima e na afinação O vaqueiro fio Por isso é que eu promovo Tudo repente improvisado Grupo rádio da amizade Esse ano é preparado Vou deixar o meu repente Pra todos que estão presentes Vai aqui meu obrigado Eu não tô nem preocupado A quem eu tô convidando A conversa vaqueando Se Deus quiser Pai um ano Eu não vou bater de nu Vem abraçar A mão é do burro Abrindo a boca Por isso é que eu vou falando Com toda essa qualidade Essa festa é bem feita Por ser originalidade Eu quero pedir com calma Peço uma salva de palmas Pro rádio da amizade Seu equipe A altura Nós não podíamos realizar Um evento tão grandioso Então eu quero agradecer De coração A todos Que nos ajudaram Diretamente e indiretamente Pra que esse evento aconteça Agradecer aqui Os jogadores Que também fizeram parte E pedir a Deus Que dê força Pra que nós Nos próximos anos 2019 Podemos fazer mais esse evento Com fé em Deus Obrigado a todos Eu quero parabenizar A toda a equipe De organização Do rádio da amizade Vejam Sitam-se todos Abraçados Pelo prefeitinho Do goreiro Saudar aqui A todos Os nossos secretários Em nome de Dizão Nosso secretário da agricultura E também Nosso secretário Abraçados E também Organizador Dos parágrafos Dessa festa Que já está Na décima Quarta A equipe Parabéns Fernando Parabéns O rádio da amizade E com fé em Deus 2019 Nós estaremos aqui de novo Muito obrigado Boa noite Boa noite Muito obrigado Obrigado Em nome de toda a comissão Organizadora Terminou hoje Já começa a partir de amanhã Para o próximo ano Então é motivo de orgulho A gente vê uma cavalgada Cada vez mais cresce Muitas dificuldades Obstáculos Mas eu digo todo dia Sem união Não conseguimos fazer nada O rádio da amizade Hoje é um grupo unido Um grupo íntegro Que sempre faz o bem Para o próximo O rádio da amizade É a festa do vaqueiro do sertão O rádio da amizade Pode ter certeza É uma família E os organizadores São todos vocês que participam Muito obrigado E se prepare Em 2019 A coisa é diferente E a festa fica mais bonita Na parte cultural Com artistas Que preenchem E que abrilhantam o evento Nessa festa do vaqueiro Que é o rádio da amizade Cinco horas da manhã Todo o povo é acordado Com a melhor do estado Que pauludo de Zervan O irmão e a irmã Não importa a sua idade Com responsabilidade Vai na festa e participe Melhor festa de Sergipe É o rádio da amizade Nossos apoiadores Pelas ruas vão cantando O dia vai clareando E as senhoras e senhores Todos admiradores Chegam matando a saudade Nessa terra de verdade Eu digo que participe Melhor festa de Sergipe É o rádio da amizade Hoje Paulo Nunes canta Depois Geninho batalha No mesmo trato trabalha Pra demonstrar que a garganta Até mesmo aquela santa Que protege essa cidade O povo é de saudade Diz assim que participe Melhor festa de Sergipe É o rádio da amizade Viva festa de Sergipe Vamos convidar aqui Ele representando aqui O nosso rádio da amizade Hernandes da oficina Hernandes da oficina Onde tudo começou Um vaqueiro de valor Esse aí não não combina É grande da oficina Um vaqueiro de verdade Com responsabilidade Nosso povo lhe quer bem Com cidade Parabéns O rádio da amizade O nosso rádio da amizade Alô, vaqueiro de Jalcí Alô, vaqueiro de Jalcí O amigo de Jalcí Esse é trabalhador Com carinho e com amor Ele também tá aqui Meu carizinho de Jalcí É vaqueiro de verdade Matando a sua saudade Que a cidade enfeitada É a melhor cavalgada O raininho da amizade Alô, Zé Alves Zé Alves, outro vaqueiro Que muda no seu cavalo Acorda ao cantar do galo Ali mesmo solteiro Galo pulando o culeiro E ele com lealdade É vaqueiro de verdade Ajudando com missão Trabalhar de coração Pra o rádio da amizade Agora convidamos o seu vaqueiro Meia garrafa Tomando meia garrafa Esse aí é bom vaqueiro O nordeste brasileiro O nordeste brasileiro Ele diz e tem saudade Meia garrafa é voltado A festa que é muito boa Saúde por cada pessoa Do raininho da amizade Alô, vaqueiro franco Alô, vaqueiro franco Estou nessa cidade E o povo me intervém Quando eu chamo o povo Vem pra o rádio da amizade 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 Alô, mil galego E o rádio da amizade E o rádio da amizade O vento tem Verdadeiro sertanejo Chega matando o desejo De toda a sociedade É vaqueiro de verdade No meio da vaqueirama E o nosso povo ama Por rádio da amizade Alô, carros da prestação Quem tá vestido artista É o belgado na pista Na corrida de morão Ele é o campeão É vaqueiro de verdade Vejo sua qualidade É um homem bem decente Ele gosta do repente Vem pra o rádio da amizade Agora vamos convidar O marqueiro Gilberto Nunes Gilberto Nunes Você Uma grande liderança Hernande tem confiança Ele confia em você Fazendo a festa crescer Com responsabilidade Porque eu só canto a metade Dos improvisos que eu canto Canto feliz e garanto No rádio da amizade Vem pra o rádio da amizade Vem pra o rádio da amizade O camerino você Não tem um trabalho feio Já trabalhou no correio Fez o correio crescer Agora a gente vê Que o povo da cidade Lhe ama-se de verdade Que você é dedicado É um homem arretado No rádio da amizade Vem que vem Vaqueiro Arthur Vem que vem Volendo o vaqueiro Arthur Que não é vaqueiro mole Porta cobra verde Puxa o pó Tem gente de norte a sul Tão cantando pra Arthur Que Arthur tem qualidade O raqueiro tem saudade Do raqueiro do laxão Ele está com Abraão No rádio da amizade Vem que vem Vem que vem Leite de chão A beleza feminina Só parou em Leite de chão Eu e o Paulo e o Nunes é fã Tem menino e tem menina Hernandes da oficina Leite de chão É arretada Ela acorda a madrugada Para vir pra nossa festa E o povo se manifesta No rádio da amizade Vamos convidar Tati Tô vendo a vaqueira Tati Uma nobre empresária Mulher extraordinária E eu vim cantar pra Tati Vivendo que assim boate Uma festa de verdade Que eu vejo nessa cidade Que o povo assim participe Pois a melhor que se vive É o raio da amizade Aô, aô, Cristiani Cristiana Cristiana É a mera vaqueira Que essa cidade tem Nosso povo lhe depende Ela queira ou que não queira Ela já nasceu roqueira E ama sua cidade Com responsabilidade Paulo Zonde está cantando Com cobra verde Tocando No rádio da amizade E ama sua cidade Tocando No rádio da amizade É melhor que o caustão Melhor do que o bubú Que eu vi na televisão É locutor de verdade Que defende o meu divão Eu digo para melhor Ali da raio Xodó Que é a Globo do Sertão Saudades de bolachão Pra ele eu tiro o chapéu Tá com o santo e com os anjos Me ouvindo lá do céu O latião deixou saudade Foi um vaqueiro fiel Seus amigos que ficaram De você hoje lembraram Você mora no céu Quero tirar o chapéu Pra o raqueiro Que doou a sua vida Sendo um amigo e irmão E deixou a sua história Nesse pedaço de chão Já tá morando no céu Pra ele eu tiro o chapéu Motorista de caminhão Nossa Senhora da Glória E nosso povo lhe quer bem Só tá faltando você Nesse palco aqui também Lá do céu a sua força A cada instante vem Meu valor para a cidade E o raio da amizade Me conhece muito bem Nossa Senhora da Glória Terra do povo fiel Por isso é que Paulo Nunes Desempenha seu papel Pra falar em bolachão Que tá morando no céu Também a nossa cidade Não esquece e tem saudade Esse vaqueiro que é Quero tirar o chapéu É pra bolachão de novo Um vaqueiro de verdade Que seu nome tenha pronto Saudades de bolachão Pode deixar pra esse povo No raio da amizade Chora eu e a saudade A comissão e o povo Quero falar pra esse povo Em menos de um segundo Hoje Paulo Nunes canta Nem que ele fique cadudo Que o raio da amizade É a festa melhor do mundo Aqui tem homem de bem Aqui se saindo vem Eu falei em todo mundo Raio da amizade Raio da amizade Uma cavalgada de amigos Fazer em mente estar aqui Nessa terra maravilhosa Pela segunda vez E numa festa tão linda Como essa Grande cavalgada 14 anos Dessa cavalgada maravilhosa E quero agradecer A todos os organizadores Dessa festa maravilhosa Tamo junto Bora dançar muito forró Com o vaqueiro E pra fazer O vaqueiro O vaqueiro E pra fazer E pra fazer O vaqueiro A metade O vaqueiro O Zumbi do Vaqueira 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 Raide da Amizade Uma Cavalgada de Amigos O Zumbi do Vaqueira O Zumbi do Vaqueira